Você sabia que o cupim é uma praga urbana capaz de formar colônias com milhões de indivíduos? Apesar de serem bem pequenos, cupins realizam revoadas nos meses mais quentes e úmidos do ano. E podem ser encontrados nos mais diferentes lugares, como prédios e museus, além de espaços subterrâneos. Assim são as espécies do gênero, coptotermis gestroi e heterotermis. São as que mais causam danos ao homem. O ataque se dá de forma quase generalizada, em madeiras usadas em construções, mobiliários, materiais celulógicos, como papelão e livros. Para controlar o aparecimento dessa praga, é preciso adotar um sistema de proteção que monitore, identifique e elimine o ataque à residência, ao comércio ou à indústria. E esse sistema tem nome. Centricon Diferentemente dos métodos convencionais, Centricon age controlando toda a colônia e, consequentemente, a rainha. Funciona assim. O especialista autorizado Centricon vai até o local e procura por sinais de ataque de cupins. Ao redor do imóvel, estações de solo são instaladas para que cupins encontrem os dispositivos de monitoramento, se alimentem da celulose contida neles e recrutem outras centenas de indivíduos. Através de visitas periódicas, o especialista detecta a ação dos cupins nos dispositivos e se inicia o processo de autorrecrutamento, que é a coleta e transferência dos cupins para um tubo isca que contém o princípio ativo de Centricon. Após o consumo da isca, os cupins retornam às suas colônias, contaminando todos os outros indivíduos. Para garantir a proteção contínua e eficaz, o especialista, através de visitas periódicas, monitora outras colônias ativas e verifica o funcionamento de todos os dispositivos. E o melhor, tudo isso sem deixar resíduos ou causar interrupções no seu dia a dia. Proteja seu imóvel dessa praga devastadora que chega a invadir 5 milhões de residências ao ano em todo o mundo. Consulte uma empresa especializada. Simgenta. Simgenta.